Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar. Mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo. É 100% de bônus. Pessoal, tamo aqui mais um dia. Tô com o Mike Xaropim novamente aí. Dá um oi aí, pessoal. Salve! Mike, Xaropim, tem 2.000 dólares e 200. Cara, vamos pegar o seguinte, Xaropim. Eu quero começar o vídeo aqui e você vai gastar 287 dólares. Escolhe Macau. Ah, eu quero 800.000, tipo, humilde. A primeira aí, ó, bonita. Mais ou menos, né? Ué. Xixi. Mais ou menos? Mais ou menos? Quer ela ou não quer? Quero ela, quero ela. Não é muito bonita não, mas vai vir, né? Que nem o outro lado, outro filho. Bora lá. Pode ir? É muita porcentagem, hein? Tô achando, não é chave não, vai vir, não. Peraí, peraí, diminui mais um pouquinho, diminui mais um pouquinho, diminui mais um pouquinho, diminui mais um pouquinho, mas tem que gastar tudo, tem que gastar tudo, tem que gastar tudo. Sim, sim, mas bota 87, depois bota só 200, aí vai vir. Tá, bora? Vai vir aí, vai vir aí, a 7%. Só que não. Agora vai vir, agora pode botar 200 aí. Aham. Agora sim, porra, um porcentagem humilde. Você tá vendo aí, agora, você tá batendo é tambor. É, nem sempre foi não. Mike, você tem mil dólares, xaropim tem mil dólares. Xaropim começa dando cal, quem fizer mais aí, ganha dois dolinhos, vai. Com essa lá embaixo, lá embaixo. Dá-lhe, dá-lhe, quanta é uma dessa aí, bota dois dessa, Speedward. Duas dessa? É. Ai, você vai gastar seus mil dólares, depois é o Mike. Ainda é a melhor calzinha aí, quem cai no Profit, ganha dois dólares. Hyper Beast, Caimão. Acho que deu boa, né? Nossa, 61, você gastou 65. É, o bônus é bom. Qual? Dá-lhe uma na Fire Em Dias. É igual dessa caixa, né? Gosto, com certeza. Cara, essa caixa é impossível de tirar o Profit e abrir numa, cara. É o que eu penso. É, nada, vai vir agora, bota o Flack naifa ali, ó. Ei, ei. Ah, não, 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 não. E você ficou, você ficou, você ficou, cara. Um é tag, estufa aí, ó, do lado aí, ó, list tag, tag. Esse daqui é outro que não tem como Profit abrir numa. Não, vai vir agora. Essa caixa aqui Profit é quatro pra cima, cara. E aí, e aí, rapaz. Foi, foi bem. Deu do livro. Qual agora? Calma aí, calma aí. Como é o nome daquela lá, a da cá? Aí, ó, covete, covete. Quantas? Bota três dela. Três, covete, hall, medusa, alpneonork, não, não, essa é nada. 533. Pagou, pode? Deu bom. Qual agora? Como ela deu bom, abre essa K47 aí, bota cinco daí lá. Eita, essa caixa aqui, eu nunca abri. Eita, filho. Não, não, não. Você deixou a coisa desse. não tá perdendo muito não cara vai ficar com saldo bom não calma aí quero 10 iskknife e não tem como ah iskknife ah iskknife iskknife ai em baixo em baixo 10 nd dessa? é 10 10 deuski vai 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 que dá bom né 10 zump? Meu Deus rapaz ai não porque é isso ai pô ai 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 tá ó é perdeu 100 dola mesmo, eita pê lo o cara pegou 9 1 Aí é foda, pô. Ah, vi uma Hyper Knife. Vi por uma, Mike. Ó, Hyper Knife. Vai vir essa outra aqui. Não, vai não, vai não. Já vi ruim na Life, Life, Tag e Kaife Knife. Vi, vai vir. Conta o aprimoramento? Conta, ué. Bota aí, 100 pra 300. Qual é a skin? A terceira ali, a terceira é bonita. É bonita, mas não vai vir não. Tudo é bonito pra você. Mano, só ele que não. Aí, pronto. Não vai vir não, por que você pediu então a Caldent? É que agora vai vir a Caldent milionário, né? Bota aqui, 109 pra 1000. Se você acertar isso daí, você pode desistir, vai. Qual? O terceiro ali, ó. A terceira, isso aí. A gente, é aquele que não queria dar o tamanho. Não vai vir nessa, não vai vir nessa agora. Aí, eu... 0.25. Eita. Aí, não... Aí, foi parar. Eita. 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 Iiiiih. Serapim, você fez com mil dólares, você fez 357. Anota aí. Meu zumbi. 357, ele fez? Ô, Panda, sabe aquela WM que salva? Não, calma aí, calma aí, calma aí. É, só aquilo lá, você já ganhou. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou tentar, cara. Infelizmente, eu vou tentar queimar esse saldo. Pra gente arredondar aqui os mil, calma aí. Pelo conteúdo, pelo menos com 7.50. Aí vem, tá ligado? Beleza, Mike, mil dólares. Baixa longe. WM? Baixa a WMzinha lá, maroto. Pode... Gasta três tiros nela aí. Beleza. Deixa eu pegar o 38 aqui, já volto. Se você gastar tudo, e aí você já ganhou. Nem sempre, eu já gastei 2 mil dólares uma vez, que não ganhou nada. Ah, rei, rei. Tem um inscrito que dropou essa porra aqui, essa... Três dias atrás, aí. Fez um profit no caramba. Com 20 dólares, parece. Sempre tem uns inscritos que dropam ela, essa caixa usava muito, cara. Tinha um inscrito que chamava uma coach lá, que ele dropava toda semana. Ele dropava uma, duas, quando ela valia 80 dólares, cara. 80 dólares? É, ela valia 80 dólares, tá 570 hoje em dia. É, Mike, três tiros, deu ruim. Mais um, mais um. Rápido, lento. Lento, lento. Depois na volta nela, você não vem agora. Não veio. Vamos pra outra agora. Qual? Sobe, sobe um pouquinho. Aí, né, na AK que o xarapinho tentou se suicidar essa daí. Quer aqui? Não, é lá de cima ali, ó. É essa. 10? 10. Cara, só essa caixa aqui deixa a gente fazer. Quanto foi que você fez, xarapinho, 300? 10,37. Nossa. Se não fosse os upgrades, xarapinho. Você... Nossa senhora, quase... Olha isso, mano. Nossa, olha quanto que valia. 146. Tem 570. Caraca. Hum. Vamos. Sobe um pouquinho aí. Cadê o cachorro? Vai no cachorro lá. 5 cachorros, cachorro. 5 cachorro. 5 cachorros. Cachorro. Cachorro não pega. Ah, não. É Dora, né? É Dora, é Raposo. Raposo não pega. Raposo. Deus o livro. Certo. Bota porra, deserto e gobeloso. Opa! Pah, sua carroça. Fala, sua carroça feio do caralho. Ué, Mike, cê tem 400 dólares pra fazer 150 e passar ele. Beleza. É, dá outro tiro lá naquelas caras. Na ca, ca, cê tem não, não deu? Ah, naquelas caulda. Aiiiiiii. Eu podia vir, né? Ah, cê falou naquelas caulda, entendi naquelas caulda. E aí é nessa daí 10 10 já passou já não é assim não né já deve ter feito já isso é só matemática é e aí e bora aquela pistola que você nunca ganha nada essa naquela de achar é acho que é nessa daí o xaropim você perdeu para o Mike você que é o cara mais soltudo do CSGO.net xaropim é rapaz ele mete agora coloca esse valor aí daquele dinheiro ali para 500 no upgrade lá e 500 qual deixa eu ver qual e pode ser a WM e tudo é tudo olha lá 14 porcento meio é nada é só é isso é no final eles fizeram perder 600 dólar o Mike foi o ganhador do código de dois dólares porém você também ganhou tem dois código aí aí vai passar no vídeo e dois códigos de um dólar primeira vinha aqui no site colocar aqui em G2A promo código código de um dólinho aqui em cima ganha um dólinho totalmente graça é isso então gás valeu falou fui